Um barqueiro foi assassinado durante uma suposta fuga da Polícia Militar de Meio Ambiente. A morte de Valdeci de Jesus, de 38 anos, foi registrada na cidade de Jequitionha. Duas pessoas foram presas como suspeitas. O repórter Miguel Brás está de volta para falar desse assunto, Miguel? Pois é, Saulo. Segundo o boletim de ocorrência, este homem foi morto por disparos de arma de fogo pelas costas e na cabeça. A informação é de que ele almoçava com algumas pessoas quando os dois suspeitos chegaram e pediram um copo de água e sugeriram que Valdeci atravessasse o rio porque uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente estava à procura deles. Após atender o pedido, o homem tentou atravessar. Foi nesse momento que um dos suspeitos, o homem de 52 anos, sacou a arma e atirou contra Valdeci. Após o crime, a dupla fugiu. A Polícia de Meio Ambiente compareceu ao local e encontrou Valdeci morto. A perícia da Polícia Civil foi acionada e realizou todos os trabalhos de praxe. Ainda segundo o boletim de ocorrência, durante os trabalhos, os homens foram identificados e o rapaz de 19 anos contou que trabalhava com o suspeito mais velho quando ele chamou para ir em um local. Então, os dois entraram em um veículo e o rapaz de 19 anos viu que havia algumas armas dentro do carro. Então, os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre este caso. O inquérito policial foi instaurado e agora o caso segue em investigação. Saulo. 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 Saulo.